Tá bom a vida sem nem essa porra, não me linca Não tá bom a vida sem nem essa porra, não me linca Quere comer, quero comer, quero comer, quero comer, quero comer, quero comer, vuce Quere comer, quero comer, vuce É porque você quer transito, mas tem que me ecosseca A tropa do castelar, que é tua perereca A tropa do castelar, que é tua perereca Sua danjeta, firanhão, que é a piranha tua colega Sua danjeta, firanhão, que é a piranha tua colega Sua danjeta, firanhão, que é a piranha tua colega O garotinho, firanhão, que é a piranha tua colega Sua danjeta, firanhão, que é a piranha tua colega Vem, vem de perna a perna, vem, vem de perna a perna Tu tá querendo e não tá sabendo pedir Você tá querendo e não tá sabendo o que� Vai, vai filha da puta, vai Vai filha da puta, me bota E extra, me sacando e bota Bota com chato, cabelo, bater na minha boca Vai, vai filha da puta, vai Vai filha da puta, me bota E extra, me sacando e bota Com chato, cabelo, bater na minha boca Caste lá, pra pato, pastela Caste lá, pra pato, pastela Transcrição e Legendas Pedro Negri